Vamos falar agora sobre o preço da cesta básica. Teve redução em três capitais do país, redução. Só que apesar dessa boa notícia, aqui em São Paulo a coisa é diferente. Foram, não, eu falei três? Foram 13, 13 capitais com redução. Mas aqui em São Paulo a coisa está um pouco diferente. Continuamos pagando caro, Rafa. Exatamente, passar essa redução foi em capitais do norte e também nordeste. Só que a capital paulista, gente, tem a segunda cesta básica mais cara do país. A primeira é em Porto Alegre, no sul do país. Também em terceiro lugar ficaram as cidades de Florianópolis e Rio de Janeiro, aí ocupando essa terceira posição. Agora, passar aí, os alimentos que mais subiram, banana da terra. Teve também, gente, o tomate, que é o campeão aí na disparada da subida de preços, registrando 10% de aumento. Quer uma dica para driblar esse tomate? Coloca melancia. Faz a mesma função que o tomate. É também uma fruta ali que você consegue, então, dar uma aliviada no bolso no final do mês. Mas a gente sabe, né, passar, que não é tão fácil assim. A gente vai no supermercado, acaba comprando cada vez menos, porque os preços acabam subindo, dependendo aí do mês e também da safra de cada produto. Vem cá, você está querendo dar dica de culinária, então, por favor, me ensina. Você falou, ah, quer uma dica para substituir o tomate? Compre uma melancia. O que eu vou fazer com a melancia no lugar do tomate? Exato. Vamos lá. Olha, não sou a Carolina Ferraz, que é especialista, formada em culinária, porém, você dá para substituir, por exemplo, a muqueca. Ao invés de colocar o tomate, pode colocar assim a melancia. Não fica doce, prometo. E para fazer o molho do macarrão, faz com que... Eu vou fazer o molho do macarrão. Errou! Molho de tomate. Eu vou fazer o molho de tomate e vou colocar a melancia no lugar? Dá certo? Você está falando sério? Dá certo. Pode fazer na sua casa, porque eu sei que você é um ótimo cozinheiro. Inclusive, você já fez um almoço para mim especial, pode substituir. Porém, a gente sabe que não fica tão consistente quanto o tomate. Mas nos pratos cozidos, aí sim pode substituir. Chega! Vou fazer para você. Eu gosto de receber os repórteres, amigos meus lá em casa. Já convidei o Rafa, o Guilherme. Foram lá na minha casa, a Bruna estava lá. E eu fiz um molho vermelho para eles. Agora, tomate, melancia no lugar de tomate. Você está enrolando, rapaz. Se for verdade, faça o molho de tomate. Faça o molho de melancia e traga para cá. Nós vamos experimentar aqui no ar e a gente dá nota. Pode ser? Vamos, eu estou curioso. Vou trazer. E um x-salada também com melancia. Meu Deus do céu. Eu adoro ser amigo dos repórteres, porque daí depois você pode brincar com os amigos. Se eu precisar brincar, não tem problema. Essa é boa. Essa eu quero ver. Estou pagando para ver.